Um bandido agiu rapidamente pra roubar... Antigamente, Dudu, no seu tempo, era toca-fita. É, é, tinha os ladrões de toca-fita. Agora foi o aparelho de... É o kit multimídia que tem agora lá, né? Nesses carros aí, granfino aí. O meu não tem isso não, o meu é das antigas ainda. É toca-cd, né? O meu é toca-cd, mas toca-fita aí já é artigo de raridade hoje. Põe aí, põe aí, mostra o malandro. Olha lá, rapaz, uma habilidade. Já pensou uma habilidade dessa pra trabalhar? Ó, ué, ué, não deu tempo nem de... Ó, é, rapaz, são milésimos de segundos. É a Olimpíada da Ladroagem. Esse malandro aí aprontou essa aí, ó, pra roubar toca-fita. Toca-fita na brincadeira, né? É, mas é rápido que o Papa Léguas, né? Escolta o barulhinho do Papa Léguas aí, ó. Isso aí aconteceu no Jardim Goiás, aqui em Goiânia. Nem tirou o capacete pra roubar. Infelizmente, ainda tem ladrão de toca-fita aqui na nossa Goiânia. Agora vem aqui comigo, ó. Mais ladrão. Criminoso rouba carro de motorista de aplicativo. Mas nesse caso aqui, ele não foi muito longe, não. Mônica Novaes chega aqui na tela do Cidade Alerta e dá mais detalhes desse caso pra gente. Boa noite, Mônica. Boa noite, Branquinho. Nesse caso, foi o fim da linha pra esse bandido. Eu vou conversar agora com o Tenente Bruno Portela do Giro, que poucos minutos depois de acontecido esse crime, a polícia foi acionada e chegou então até o criminoso. Boa noite, Tenente. Como é que foi essa ação? Muito rápida. Boa noite, Mônica. Boa noite, Douglas. A todos nos assistem. Bom, nós recebemos via centro de operações, o nosso copom, a informação de que um veículo dirigido por motorista que trabalha por aplicativo havia sido acabado de ser roubado na região norte de Goiânia, um veículo de cor vermelha e foi repassado também a placa. Nesse instante, as equipes nossas que estavam de serviço fizeram um cerco àquela região até que uma de nossas equipes se deparou com o veículo, iniciou-se aí um breve acompanhamento, né, esse indivíduo empreendeu fuga, não respeitando assim os sinais sonoros, luminosos e as determinações, né, daquela equipe policial para que ele parasse e fosse, então, abordado e preso. Escolheu o pior caminho, continuou em fuga até perder o controle do veículo no setor São Marcos, vira colidir. Infelizmente, esse indivíduo desceu do veículo, efetuando disparos contra a equipe, foi alvejado, não havia outra situação, não poderia ser diferente, né, a ação dos policiais a revidar aquela injusta agressão. Ele foi alvejado e, infelizmente, veio a óbito naquele local. Com esse indivíduo, nós recuperamos o veículo roubado, a carteira, o dinheiro e o celular da vítima e também foi apreendido a arma que foi utilizada contra os policiais. Perente, e foi possível já levantar a ficha? Ele era daqui de Goiás mesmo? É, esse infrator da lei, de 25 anos, era do estado natural do estado do Tocantins e, nesse momento, as nossas equipes de inteligência estão diligenciando, no sentido de consultas, nos sistemas de outros estados para ver se eles já tinham antecedentes criminais. Pode ser, então, que tenha vindo recentemente, né, do Tocantins ou de outros estados onde já praticava crimes? Com toda certeza, né, um crime praticado com violência. A própria vítima informou a Polícia Civil que foi agredida e ameaçada e arremessada para fora do veículo, né. A vítima informou a autoridade policial que ele retirou ameaçando com a arma e também lhe empurrando com os pés para fora do veículo. Então, ele foi ejetado para fora do seu próprio veículo, então agiu com muita violência. Nós acreditamos que ele não é um iniciante. Provavelmente, tem outras passagens pela polícia por crimes também com violência em outros estados. Fez a pior escolha possível, né? É, infelizmente, ele escolheu o pior caminho, não colaborou e não teve outro caminho. E aí, mais uma vez, a gente ressalta, Branquinha, essa importância, né, de se comunicar imediatamente um crime assim que possível, né, assim que acontece, para que a polícia possa ter essa atuação rápida, né? Foi praticamente minutos depois. Pois é, muitas vezes esses motoristas, por aplicativo, ficam, né, expostos à bandidagem, trabalham muito, mas nesse caso, quero que você até parabenize, em nome aqui de toda a equipe, o pessoal do Giro, porque a ação foi rápida e a rapidez na ação, com certeza, foi a diferença entre um fim como esse e não um fim com a vítima machucada ou até mesmo morta. Dá uns parabéns para o pessoal aí. Dá uns parabéns para o pessoal aí.